O lance da expulsão do Carlinhos no jogo entre Grêmio e Flamengo, ele tá aqui no canto se enroscando com o Kahneman, não mostrou muitas imagens na transmissão, pode ser que depois saia, o jogo tá acontecendo ainda, mas esse aqui é o lance, ó, ele tá tentando tirar o braço do Kahneman e joga o braço pra trás, o que eu quero chamar a atenção é que o árbitro está de costas, não foi o árbitro que viu isso aqui, alguém caguetou ali pro árbitro e ele foi lá, expulsou o Carlinhos e o VAR depois deve ter olhado as imagens e concordou. Novamente aqui, ó, pra vocês verem, ó, ele se enroscando, o Carlinhos tira a mão a primeira vez, na segunda ele já vira com um pouco mais de força e parece mesmo que acerta, mesmo que desraspam o rosto do Kahneman, uma imagem por trás aqui, ó, o que acontece, o Kahneman, claro, valorizou, mas olhem aí, ó, ele tira a primeira vez, na segunda o Kahneman já cai. Por trás não parece que aconteceu alguma coisa, mas pela frente aqui, ó, podem ver que eu tive que aproximar muito pra gente conseguir ver, dá pra ver o ao vivo lá em cima, né, então conforme eu mostrei pra vocês, ó, o árbitro está de costas, não foi ele que viu, ele foi convicto pra dar o cartão vermelho, mas ele não viu, não sei se foi o bandeira que viu alguma coisa, mas a gente vai passar devagarzinho aqui, ó, observem que ele bate no braço do Kahneman e sobe o braço no rosto, aí o Kahneman já se joga ali pra trás, novamente aqui, ó, ele já tinha tirado uma vez o braço do Kahneman, né, ele estava ali se encostando ali, se pegando na marcação, ele tirou uma vez, na segunda que ele foi tirar ele jogou o braço pra cima, assim, gente, jogador não é inocente, né, esse braço que ele joga pra cima aqui e deixa escapar, ele assumiu um risco, porque ele acertou, assim, pega de raspão aqui no rosto do Kahneman e não importa a intensidade, acertou o rosto do adversário, a recomendação é cartão vermelho, a questão é, vale um cartão vermelho nesse lance ou não? O que vocês acham? Parei exatamente no momento que ele acerta ali o rosto do Kahneman, a gente já viu alguns lances parecidos de cartão vermelho e a gente já viu também uns lances de cotoveladas, teve um ontem, teve semana passada, que a cotovelada pode, a cotovelada passou, né, o VAR não chamou, mas esse aqui é um tapa de raspão que, na minha opinião, sim, é pra vermelho, é uma agressão, acertou o rosto do adversário, esse aqui foi pra vermelho, a cotovelada não é, vocês perceberam a diferença? Quando tem um beneficiamento pra um time ser campeão ou chegar num determinado lugar? Mas, enfim, tá aqui o lance, Carlinhos expulso.